Vambora! Berlim, Andorra, Avelha, Viena, Bruxelas, Minsk, Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, Sófia, Zagreb, Copenhagen, Bratislava, Ljubljana, Madrid, Itália, Helsinki, Paris, Atenas, Budapeste, Budapeste, Dublin, Puta que pariu, Reykjavik, Itália, Roma, Kosovo, Pristina, Letônia, Caralho, eu tô com essa mania de ficar errando Letônia, Riga, Liechtenstein, Vaduz, Letônia, Vilnius, Luxemburgo, né, Vandeco, Macedônia do Norte, Escópia, Escópia, Malta é Valeta, Moldávia é X e Nau, Mônaco é Mônaco, Montenegro é Podgorica, Noruega Oslo é Amsterdã, Polônia, Varsóvia, Lisboa, Londres, Praga, meu Deus, Bucaresti, Moscou, São Marino, Sérvia, Belgrado, Estocolmo, Berna, Kiev, Vaticano Tá bom, pra fazer um bonito aqui também nesse momento, isso é muito fácil, mas é isso, né, Eurocentrista pra caralho que eu sou, né, cara, Eurocentrista pra caralho, Eurocentrista pra caralho, mas assim, é, fala dele agora, fala dele, vamos ver aqui qual que a galera erra, ó, a galera erra isso aqui, ó, Moldávia, X e Nau, erra Podgorica, erra Escópia, erra Pristina, erra Liechtenstein, que é Vaduz, erra Vilnius, erra Valeta, erra Libliana, erra Riga, erra Talen, erra Bat, pô, os caras erram muito, os caras erram muito, cara, porra, esse aqui é muito, esse é muito fácil, tá, sim, esse é muito fácil, falando sério, é muito fácil, não, Capitais do Brasil, acho que eu, olha aí, caralho, de Azevedo, irmão, obrigado, querido, obrigado, 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 bom, deixa, os caras assim, capitais da América, porra, não tem, estados americanos, não dá, o R Falcão mandou assim, países africanos, estados brasileiros, tipo isso, não, eu acho isso aqui fácil, pô, esse aqui eu estudei no colégio, esse aqui eu estudei no colégio, os caras assim, faz mais, não quero estudar, faz mais, não quero estudar, É, deve ter algum campeonato disso pra você participar, eu vou perder, pô, sabe o que que eu vou perder? Eu vou perder porque eu, eu vou no, eu vou no, obrigado, eu vou no conhecimento, esses caras que vão pra esses torneios, os caras vão na rataria, eles vão assim no, tá, 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 os caras vão no decoreba, pô, os caras tem mecanismo pra participar.